Música Um projeto do curso de Engenharia da Computação da UFSM ficou entre os melhores da Brasil Telet Cup, competição de alta tecnologia promovida por uma multinacional da área da telefonia. A boa colocação do concurso classifica os alunos e o professor orientador para a etapa nacional, que acontece no mês de agosto, em São Paulo. Isso vai trazer um impacto positivo na formação dos nossos alunos e a gente espera que isso vai fazer com que eles possam levar esse potencial para transformar a sociedade e melhorá-la. O trabalho, chamado de SeasClean, calcula a quantidade de lixo que existe em um contêiner, avisando ao sistema quando ele está cheio. Isso otimizaria as coletas de lixo nas cidades. Com esses dados, nós poderemos calcular as melhores rotas para os caminhões executarem a coleta, assim como evitar que o lixo seja colocado ao lado externo dos contêineres. A etapa nacional não será fácil. Quinze instituições estarão concorrendo com os seus projetos. Nessa etapa nacional, as quinze equipes selecionadas vão apresentar a fase final de protótipo dos projetos que eles submeteram. E, além disso, as três melhores equipes vão participar de uma rodada de negociação com a empresa organizadora desse evento. E se o pessoal aqui da UFSM se classificar em primeiro lugar, vão ganhar o direito de participar do congresso da Associação das Indústrias de Telefonia Celular, em Las Vegas, Estados Unidos. O congresso, chamado CTIA, acontece nos dias 7, 8 e 9 de setembro, logo após a fase nacional da competição. Basicamente, a CTIA reúne toda a tecnologia de ponta que existe no que a gente chama de vida interconectada, que seria a área de internet e de comunicação. É muito importante ter o contato com essas tecnologias de ponta e, principalmente, aprender mais sobre o que está no mercado e o que está por vir como tendências no futuro. Música 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 Música